Segura Tô pensando Que eu tô te chamando Não Eu já tô avisando Fica só olhando Não jogue ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Saí, nem pense que posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Saí, nem pense que posso ser sua Não jogue ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Saí, nem pense que posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Saí, nem pense que posso ser sua Segura, se prepara Volta, volta Se controla e repara Eu rebolar Se comporta que eu encosto Mas não vou grudar Faz parte do que eu gosto Gosto de adiçar Mas não vá pensando Que eu tô te chamando Não Eu já tô avisando Fica só olhando Não jogue ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Saí, nem pense que posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Saí, nem pense que posso ser sua Não jogue ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Saí, nem pense que posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Saí, nem pense que posso ser sua Segura, se prepara Vou provocar Vou provocar Vou provocar Vou provocar Segura, se prepara Vou provocar Vou provocar Um, dois, três, 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 quatro, três, dois, quatro, três, dois, dois, três, 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 dois, três, dois, três, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dez, dois, três, dois, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, 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 três, dois, três, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois